Quando você disse adeus, minha garganta deu um nó, confesso até pedi pra Deus, pra te fazer pensar melhor. E em segundos revivir a linda história de nós dois, lembrei que antes de você, eu não sabia o que é viver. E agora aqui, vendo você partir, eu me pergunto o que vai ser de mim? Um resto de homem que ama, um sonho que teve final, um jardim sem flor, um gosto que faz mal. Um tipo de homem que chora, que não se acostuma, que perdeu. Não serei mais nada, porque serei somente eu. E em segundos revivir a linda história de nós dois, lembrei que antes de você, E agora aqui, vendo você partir, eu me pergunto o que vai ser de mim? O resto de alguém que ama, um sonho que teve final, um jardim sem flor, um gosto que faz mal. Um tipo de homem que chora, um tipo de homem que chora, um tipo de homem que chora, que não se acostuma, que perdeu. Não serei mais nada, porque... Não serei mais nada, porque... Um resto de alguém que ama, um sonho que teve final, um jardim sem flor, um gosto que faz mal. Um tipo de homem que chora, que não se acostuma, que perdeu. Não serei mais nada, porque... Serei somente eu.